A paz de Deus, eu se monja no partido, leva a saudade dentro do meu coração E tem dor no meu peito inconsentido, mas Jesus Cristo lhe dará condolação Se nesta terra não podemos encontrar, encontraremos a ciência celestial Se nesta terra não podemos encontrar, encontraremos a ciência celestial A paz de Deus, e sem amém, já não responde quem a essa paz não tem Amém! A paz de Deus, e sem amém, já não responde quem a essa paz não tem Amém! A paz de Deus, e sem amém, já não responde quem a essa paz não tem